Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu só já esperei de iniciar mais um vlog aqui para o canal, meus amores. E, gente, vamos ver aí o que eu vou fazer hoje, como vai ser o dia. Já comecei o dia super bem, porque chegou uma encomenda minha aqui, olha, lá do foto. E eu vou mostrar para vocês aqui os álbuns que eu recebi aqui. Eu recebi não, né, gente? Que eu comprei. Sabe aquelas promoções que aparecem no Facebook, né? Tipo, que você revela 50 fotos por R$9,90? Aí eu comprei, já revelei foto antes e gostei bastante. E agora eu comprei fotolivro. Só que é bem pequenininho, eu achava que era maior. Mas, gente, estão muito lindos, olha. Fiz um álbum de quando eu estava grávida e fiz um do aniversário do Miguel. Vou mostrar para vocês, gente. Ai, que coisa mais linda! Vou mostrar para vocês, espera aí. Tchau. 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 Ai, gente, vocês viram que coisa mais linda. Ai, eu fiquei apaixonada pelos meus álbuns, meus fotolivros. E isso daqui, gente, olha, pelo site lá do foto é R$49,00, se eu não me engano. E isso daqui? E pela promoção eu comprei dois, que são esses dois aqui, por R$19,90 pelo Facebook. Ai, eu comprei. Gente, ficou muito lindo, muito fofo, eu fiquei apaixonada. Achei muito lindo. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo o que vocês acharam aí do meu fotolivro. E, amores, vamos ver o que vai se suceder aí no dia de hoje, né? Vamos ver. Ainda a gente está terminando a obra aqui em casa, gente. Estamos nos finalmentes, depois é só pintar a casa. E boa, gente, está tudo certo, tudo pronto, tudo maravilhoso. Estou esperando o correio chegar aqui para fazer a entrega das encomendas da lojinha. Ai, gente, inclusive, para quem não sabe, eu tenho uma lojinha online no Instagram. E eu vou deixar o link da minha lojinha aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá conhecer, tá bom? E é isso, gente. Vai lá na minha lojinha, conhece lá. Segue lá o Instagram da lojinha, façam compras. E está chegando bastante coisa legal, tá bom? Então, é isso, amores. Vou esperar. Eu preciso ir lá no centro da cidade com a minha mãe. Mas como que eu vou sair enquanto não chegar essas encomendas? Tem que chegar até hoje. Vamos ver. Olá, amores. Me arrumei aqui. Me troquei aqui, olha. Coloquei aqui uma blusa, uma calça jeans, um tênis, meu look do dia a dia. Gente, antes eu não usava tênis nem por decreto na vida. Hoje em dia eu não vivo sem tênis. Como que faz? Como que a pessoa muda assim, né? Não vivo sem tênis, gente. Eu amo tênis, amo. Tem um de cada cor. Enfim, amores. Vou ir lá no centro da cidade com a minha mãe, com o meu sobrinho. E aí, o que eu for conseguindo gravar, eu vou gravando pra vocês, tá, amores? Eu não almocei aqui em casa. Vou almoçar lá na casa da minha mãe. E é isso. Tô indo. Minha mamãe. É minha mamãe. Ai, mãe. Mãe, bata na minha. É minha mamãe. É minha mamãe. É minha. Solta. Solta a minha mamãe. Solta a minha mamãe. Solta a minha mamãe. Deixa eu beijar a minha mamãe. É minha mamãe. É minha. É minha. É minha mamãe. Minha. É minha mamãe. É minha. Ai, Eva. Ai, Eva. Minha mamãe. É minha mamãe. É minha mamãe. Solta a minha mamãe. Solta a minha mamãe. Minha mamãe. Minha mamãe. Minha mamãe. Ele vai me morder Olha o ciúme da criança, gente É muito, muito Estamos aqui no centro Olha só Essa galera Legalzinho Não quer andar mais no carrinho, não, gente Eu sou muito adulta, muito madura Olha a bolsinha que eu comprei Sou muito madura, tá, gente Muito adulta Não gosto de coisas infantis Comprei uma bolsinha da Minnie E, gente, que linda Tava sem bolsa Minha bolsa quebrou a alça E eu tava sem Aí eu vi essa bolsinha, gente, me apaixonei E falei, ai, vou comprar E é isso, amores A gente andou, a gente foi ali no camelô Agora a gente tá indo lá na lojinha de um real Comprar uns salgadinhos ali pro Miguel Umas coisinhas E é isso, amores Nossa, a moeda tá grudada no chão E é isso Nós viemos aqui no mercado Minha mãe veio fazer feirinha Já comprou as coisinhas dela aqui Já também irei embora Cheguei em casa, meus amores Vou mostrar pra vocês aqui As comprinhas que eu fiz lá na lojinha de um real Vou mostrar pra vocês aqui As coisas que eu comprei na lojinha de um real Comprei salgadinho Salgadinho Pipoca doce Cookie Salgadinho Bala Salgadinho 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 Pipoca Cookie Bolinho 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 Bolacha Rondimel Bala Bolinho Bolinha Bala Pirulito Chiclete Ixi, um bolinho amassou tudo Outro bolinho E Ioiô Gente Vocês viram tanto de coisa que eu comprei na lojinha de um real? Comprei tudo isso e deu R$33,00, gente Olha só que baratinho Vai no mercado comprar tudo isso daqui de doce pra ver quanto que dá Dá uma compra inteira, né? Do mês O valor Deu R$33,00 aqui tudo isso, ó Encheu minha caixa ali, ó De doce E salgadinho Eu não como salgadinho Quem comeu é o Rafael e o Miguel E Comprei aqui chiclete, com o Miguel gosta Balinha, essas coisas A única coisa que eu como aqui é a pipoquinha doce E os bolinhos e os cookies O resto é tudo pra eles E é isso, amores Então é isso, meus amores Eu vim finalizar o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostaram, deixa o like aí pra dar uma fortalecida aqui no canal Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva E na hora de se inscrever, não esquece de ativar o sininho de notificações Pra você ficar ligadinho em todas as novidades de vídeo que tiver por aqui, tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau